Olha só, gente! Hoje, novamente, estamos aqui pra mais um desafio no Minecraft, só que dessa vez o nosso desafio se chama Roleta, velho. E o nosso Roleta de hoje é o tema de Nanatsu no Taizai, ou, melhor dizendo, Sete Pecados Capitais, aquele anime totalmente zico do baile, entendeu? Então, se você já curte demais e querem que eu trague mais vídeos como esse, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta de 300 mil inscritos, que é muita gente, aliás, né? Então, se inscreve aí pra fazer parte da nossa família, fechou? Então, bora lá, gente, bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. Comenta o que você vai ganhar, Tim Paulinho ou Tim Santo, eu vou desafiar de hoje. Senhores, nãozinho, pode voltar aqui que eu já tô vendo só perna de pilantra, perna de pescoço, de cara que tem pescoço grande. Já escolhi o azul, hein, ó, já tô indo lá. Olha só, velho, olha só, mano, meu Deus, gente. Acabei de tirar que é o Scanor. Ó, falar nisso, tem ele hoje aqui nesse vídeo. Então, mano, faz o seguinte, deixa o likezão aí se você não deixou ainda, porque agora estamos com o desafio novo da roleta aqui no Minecraft. Senãozinho, vai funcionar da seguinte maneira. Normalmente, eu vou meio que chamar uma pessoa que é digna de, é, talvez vencer eu no PVP, daquele jeito, daquele naipe, entendeu? E aí, senãozinho, esse desafio vai significar que, tipo assim, você vai ficar rodando, rodando, rodando com arco e flecha. E na hora que eu falar pra você soltar, você solta. E aí, tipo, a cor que cair, você vai lá e pega o seu item, entendeu? Como que funciona, moço? Daquele jeito, daquele naipe? Daquele jeito, daquele jeito. Então, vamos lá. Scanor nunca vai perder, entendeu? Ah, o cara já puxou a personalidade do Scanor pra ele, ó. Meu Deus do céu. Tá, seguinte. Pega suas coisinhas aí, ó. Tem comida, tem flecha. Aproveita, dá um spawn point ali naquela pedra ali também, porque senão depois ferra tudo o esquema aqui, entendeu? E, Stanzinho, ele vai fazer a seguinte coisa. A gente vai meio que escolher quem vai ser o primeiro cara. Ai, meu Deus do céu. Eu vou escolher quem vai ser o primeiro cara a meio que, tipo, girar a roleta e tudo mais. E tentar pegar, escolher o melhor, tipo, o poder de todos, né? Porque agora, até agora, ninguém pegou nenhum poder. Então, o melhor poder de todos tá aqui ainda, entendeu, Stanzinho? Mas vamos lá, ó. Par ou ímpar? Par. Tudo bem. Eu vou escolher ímpar. E, nesse exato momento, estou mostrando pra galera de casa aí, qual vai ser meio que o número que eu vou jogar aqui, ó. Fazendo nos dedos. É de um a trilhões? De um a dez, de um a dez. Vamos lá, hein? Eu vou colocar um milhão e quinhentos e noventa e cinco. Vamos lá, no já, hein? Três, dois, um e já! Três, e tem um ímpar. Eu sou ímpar, não era? É sim, você é ímpar. Então ganhei. E, Stanzinho, perdeu a primeira. Vamos lá, Stanzinho. Ó, seguinte. A gente não pode passar dessa linha aqui. Tem que ser exatamente no bloco, exatamente atrás dela, entendeu, gente? E a gente vai ficar rodando, Stanzinho. Nesse exato momento, estou rodando aqui a minha tela, galera. Você tá me vendo aqui, o malucão das ideias. E... Tirando e... Fala, fala já, fala já pra eu me soltar. Vai! Rosa. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vai lá, isso é só a chance agora. Cara, sabe o que é ruim? É que eu já sei o que tem no rosa. Vai, tudo bem. Vai lá, Stanzinho. Vai lá. Três, dois, um e solte! Nossa, pegou o verdão na massa. Verdão na massa. Tá. Ó, Stanz. O verdão da massa tá aqui. O rosa, ele não tá. Porque se você contar aqui, Stanzinho, ó. Tem exatamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja... Esse é o pedão, eu sou o cara cavaleiro. Pera aí, deixa eu falar, mano. Ó, tem sete portas, significa que os sete pecados capitais estão aqui. E aí que tá. O de lá de trás é o rosa, que não é considerado um pecado capital. Eu sei que é, eu sei que é. Mas fica junto. Vai no seu primeiro, Stanzinho. Qual é que é o seu, Stanzinho? Diany. Ô, louco! Você pegou a gigante, velho. É gigante, é Diany, velho. Você lembra qual que é o pecado da Diany, velho? Eu não lembro. Ah, é a... É... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Inveja, eu acho que é Inveja. Inveja, eu acho. Será? Acho que é, eu não tenho certeza. Me corrija, gente, se eu estiver falando errado. Tá, enquanto Stanzinho ali, ele se transforma na Diany e pega os poderes dela, eu vou conseguir pegar o rosa que está aqui atrás. Não é Inveja, não é Inveja. É Elizabeth, cara. É Elizabeth. Cadê, 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 Paulinho? Cadê? Cadê o seu querido, amado, o meu Deus. Stanzinho. Estou trajado. Ó, só que tem um porém. Tem um porém, moço, olha. A Elizabeth... Olha o nosso sapatinho. Siga no meu Deus. A Elizabeth, ela não tem poder, tipo, aqui no mod, no anime, obviamente que ela tem, né? Ela é, tipo, ela é do clã dos deuses, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei os poderes aqui, ó, da Capitã Marvel. Será que é muito pesta pra usar com ela? Eu acho que sim, eu acho. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos lutar normal... Nossa, é porque ela voa, tá ligado? Eu peguei e falei, ah, pode ser que seja bom utilizar esse poder aqui do voo, né? Mas vamos fazer o teste. Se qualquer coisa, eu meio que volto pra versão normal. Ó, lembrando que o Stan, ele tem meio que o machadão dele. Como que chama esse machadão mesmo, hein? Machado de guerra. É, o machelo de guerra aqui, Dion. Olha só, velho, caraca. Bora lá, Stan, Stanzinho. Eu vou só na mão e você vai só no poder. Você fez o teste, não, não, fica pra mim, fica pra mim. Vem aqui, vem aqui, ó, vem cá. Fica bem aqui, ó. O que 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 foi? Não, não consegue, não consegue, não consegue. Tá, ó, lembrando. Se meio que os poderes dos tesouros sagrados foram muito fortes, gente, a gente não vai utilizar, entendeu? Porque tem tesouro ali que dá mil de dano. Então, tipo assim, se der hit kill, aí a gente já elimina e refaz a batalha, entendeu? Vamos lá, Stanzinho. Três, dois, um, e bora, moços! Vamos pra batalha! Vamos pra batalha! É, não, eu achei que ficou muito OP. Eu achei que ficou muito OP. Revancho, Stanzinho, faz de conta que nada aconteceu. Estou aqui de Elizabeth mesmo, no mod, não tem poder, então vai continuar sem poder. Vamos lá, três, dois, um... Não, na verdade ela tem poder, né? Mas vamos morrer. É, mas não morre o que eu falo. Valeram, Stanzinho! Valeram, moço! Toma! Toma! Caraca! Toma! Toma! Eu vou você... Beleza! Ah, ele me matou, velho. Ele me matou, mano. Ele me matou, mano. Beleza. Começamos perdendo, velho. Ah, não, mano. Comecei perdendo, gente. Não, não, agora eu já posso tirar agora aqui já o pecado. Não, pode tirar, velho. Mano, um a zero para o Stanzinho, velho. Um a zero para o Stanzinho, se transforma primeiro, Stanzinho, senão você vai ficar na forma gigante. Calma, faz gigante assim, ó. Vai dar sorte, entendeu? Tudo bem, tudo bem, então. Vai, ó. Eu vou ficar aqui então, moço, ó. E vou começar a rodar já, já que eu perdi, então eu sou o primeiro. A meia que vai tirar, porque aí eu tenho chance de virar o jogo, entendeu? Vai lá, Stanzinho! Pode falar na hora que você quiser parar. Vai, 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 vai. Gira, gira, gira e parou! É, errei. Vai, de novo. O preto, o preto, o preto. Tu não tem preto, tu não tem preto. Vai, 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 fala! Gira, gira e parou! Ai, meu Deus do céu! Pera aí, tô concentrado. Vai, Stanz! Gira e parou! Nossa, foi! Meu Deus do céu, achei que não ia, achei que não ia, mas foi, gente. Conseguimos pegar a cor laranjão da massa. Vai lá, Stanzinho. Ó, pra trás, pra trás, pra trás. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo, gente. Não, 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 pra trás. É que o meu pé é muito grande, porém. Olha esse cara, o cara já tá gigante e é pilantra ainda. Vai, Stanz, exatamente daí. Tá bom, tá bom. Olha só, Stanz. Eu tô listando a minha aqui, cara. Tá, vamos lá. Três, dois, um, e Paulinho pode falar. Para! Amarelo. Amarelo. Caraca, o Stanz é bom de atirar, tio. Eu errei três ali pra acertar uma, velho. Beleza, ó. Eu vou no laranja e o Stanzinho vai no amarelo então, Stanzinho. Vai, vai eu ser no amarelo primeiro, que depois eu vou no laranja e vamos ver se eu tive sorte ou não, né? Tá, você pegou... Ou você pegou o... Guter. Guter. Mano, eu sempre falo o nome errado desse aqui, ó. É o boneco. É o bonecão lá, cabuloso lá, rapaz. Beleza, ó. Pega ele aí, gente, que eu vou aqui, ó, ver qual que foi o meu laranja. Então, um, dois, três, e... Ah, ele pegou o Stanz, não! Ó, Stanz... Ó, ó, sabe como que o meu machado chama? Rita. Ó, Rita. Olha, rapaz, puxei aqui a Rita. Beleza, beleza, ó. Estamos aqui, ó, com o poder da Rita aqui na minha mão. Então, agora, eu vou colocar então a injeção zona aqui, ó. Pou, com isso eu ganho os poderes de Iscanor. Iscanor, não ter medo de... Ah, 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 ah. Volta pro time set aí, meu irmão. Pode voltar pro time set aí, meu irmão. Pode voltar pro time set aí. Pra quem não sabe, gente, quanto mais Iscanor, ele fica no sol mais forte. Iscanor fica. Eu vou pegar a característica do Iscanor aqui também, rapaz. Tá, tudo bem. Estou com o meu machado aqui. Mano, se for muito OP, a gente refaz, tá ligado? Porque o machado Rita é muito forte, entendeu? Tá, coloca os poderes teu aí, então. Enquanto isso, eu estou com meus... Os poderes aqui. Eu acho que... Tudo bem, tudo bem. Vai. Três, dois, um... E valeu, Estanzinho! Pode vir, moço! Na rei, foi. Nossa, se eu tiver na rei, foi. Peraí, 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 peraí. Calma aí. Antes de qualquer coisa, não vai ser eu que vou falar e nem o Estanzinho. Peraí, Estanzinho. Estou concentrado. Paulinho SES, deixa o like, galera. Deixa o like, galera. É isso. Vamos lá, ó. Contra o B. Calma aí. Aí, ó. Desabilitei. Na rei, desabilitei. Desabilitei. Não te vi do nada, velho. Vai. Três, dois, um... E valeu, Estanzinho! Valeu, moço! Poder no raio! Nossa, esse cara é muito forte, velho. Toma, toma. É, esse poder não me dá dano, não. Mas o outro dá dano. Meu Deus do céu. Essa coisa aí é poderosa, velho. Esse machado aí. Deixa o azulinho, vai, Paulinho. É, não, só ativei o bagulho. Eu matei... Ai, agora tá desabilitado. Tá, mas, Estanzinho, eu achei que foi muito rápido, velho. Te dei hit kill, mano. Com o machado Rita, mano. Vamos de novo? Não, mas é contesta. Não pode ser, pode ser. Não pode ser. Três. Você não pode usar seu arco também, entendeu? É nós dois na mão. Ok. Vai, três. Ok. Só nos poderes. Três, dois, um... E valendo! É, por favor, vai. É, por favor, vai. Tomou. Toma, treinadora de leis! Ah, é, velho. Caraca, esse poder dele é muito forte, velho. Esse poder é muito forte, mano. Tá, seguinte, gente. Comenta aqui, então, quem que vocês acham que ganhou. Se foi eu aqui com os poderes do Escanor, ou se foi o Estanzinho, né? Mano, eu não consegui habilitar todos os meus poderes, Sam, porque tinha um poder ali que tava noni. Eu vou até já arrumar aqui, ó, porque eu acho que esse poder iria ter me ajudado se pá, hein? Mas tudo bem, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. É, P e aqui eu vou colocar O. Beleza, ó. E o B eu vou colocar N, porque M, é, L, essa é a cedilha. Aí, ó, essa é a cedilha, porque senão eu vou ficar toda hora ativando o narrador, né, mano? Ó, eu poderia ter ativado esse poder aqui, mano, mas tava desabilitado, né? Mas tudo bem, gente. Comenta, então, se você acha que foi eu que ganhou, ou se foi o Estanzinho da galera, beleza? Então vamos lá, Estanzinho. Pode, pode você, moço. Pode você agora. Vai, primeiro pode você, que a gente tem alguns, é, algumas portas aqui ainda. Vai. 3, 2, 1 e solta! Errou. De novo, de novo. É, isso eu dei, hein? 3, 2, 1 e solta! É, quem é isso? Desculpa, desculpa, desculpa. 3, 2, 1 e solta! Não! Nossa, nem deu pra ver. 3, 2, 1 e vai! Solta! Roxão. Roxão, roxão. Tudo bem. Pera aí, moço, eu nem fiz o meu ainda. Foi mal, foi mal. Vai. 1, 2, 3 e... Fala, Estanzinho! Solta! É, eu não tenho. Vai, de novo. 1, 2, 3 e solta! De novo. 1, 2, 3 e solta! Meu Deus do céu, velho! Fala! Solta! Não, não é possível. Se concentra, se concentra, se concentra, se concentra, se concentra, se concentra. Solta aí! Meu Deus. Tá, ó, pera aí. Vamos ver primeiramente qual que falta aqui, ó. É... O amarelo já foi. O... Coisa que já foi. O rosa, eu tô ligado que já foi. O verde já foi também. O verde já foi. Então, temos azul, o roxo já foi também, né? Temos azul, o vermelho e o... Eu acho que o azul já foi, hein, Paulinha? Não, o azul não foi, não. Olha esse daí. Não, olha não, olha não. Tá, falta o azul, o vermelho e o cinza. Vamos lá, então, hein? Azul, vermelho e cinza. Ó, eu vou fazer assim, então, assim, ó. É mais fácil. Vai, fala pra soltar. Solta! Foi. Eu tava mirado no vermelho e peguei o vermelho. Vou primeiro agora, hein? 3, 2, 1 e... Vamos ver. Nossa, peguei o ban! Caraca, você pegou o ban? Peguei o ban, peguei o ban. Beleza. Foi imortal, simplesmente isso. Talvez, talvez. Eu não sei qual que você pegou. Qual que você pegou aí? Peraí, eu peguei uma orb e... Você pegou a Merlin! Oxi, peraí, peraí, peraí. Deixa eu colocar de novo. Nossa, me lasquei, gente. Tá. Eu pensei que ia vir a roupinha dela, não veio, não. É, não. Não veio? Por que que não veio? Aí, ó! Tá trajada de Merlin! Caraca, velho! Ó, eu também ganhei o meu bastão divino e tudo mais. Só que dá 32 de dano, velho. Meu Deus do céu, eu vou usar a contraria coisa. Não quero nem saber, ela é forte. Deixa eu ver, Stanzinho. Ah, mas ele ganhou a orb, mano. A orb tua dá mil de dano, Stanz? É, 1112. Eu não sei se o Ban vai tancar, gente. Eu sei que ele é imortal, mas... Eu acho que não tanto, né? Mas tudo bem. Vai lá, Stanzinho. 3, 2, 1... E valendo! Batalha mortal! Meu Deus! Ó, pior que é uma batalha que talvez seja justa, hein, mano? Você com esse... Não, retira com tudo que eu disse. Não é justa nem aqui nem na China. Vamos de novo sem usar esse poder, pelo amor de Deus, tá? Meu Deus do céu, não dá, mano? Não dá. Você quebrou... Ô, mano, você quebrou, velho. Você quebrou tudo, velho. Caraca, quebrou a espalhadura do banco? Mano, vai. Bora. Você tá sem ela? Você tá sem ela? Não, não. Eu tô... Eu vou sem ela mesmo. Não quero nem saber. Você quebrou ela, mano? Com um tapa, mano. Falei pra você que é muito OP, gente. Os poderes aqui, ó. Caraca, eu não consigo te aceitar. É, mas eu sei que é ruim mesmo, tipo, de bebê feita. Não, eu não consigo te aceitar mesmo. É imortífero. Eu não consigo te aceitar, olha isso. Toma. Caraca. Toma. Caraca, eu não consigo te aceitar. Toma. Toma o poder. Toma o poder. Não! Você não dá, mãe. Toma. Zero bebê feita. Eu sou bom imortal. Humado supremo. Ah, velho, que negócio chato, velho. Porque ele me dá dano, velho. Ele fica com esse negocinho chato aqui, ó. Vem, eu estou. Sem comer, não pode, não pode. Ah, esqueci. Desculpa. Relaxa, relaxa, relaxa. Mas daí eu não tenho como. Eu não consigo te acertar. Mas você não pode vir. Meu Deus. Vem, está, vem, está. Ah, não. Esse aqui é um poder chato, velho. Sai, toma. Tá, eu vou deixar você me atacar, vai. Bora, tirei meus poderes que você não deixa você até atacar. Toma. Eu não consigo te acertar, porque eu não consigo. Calma. Você tá tomando dano? Só pra saber, assim. Não, vai ficar uma batalha imortífera aqui. Então, é, vai ficar nós dois imortais aqui mesmo, gente. Então, eu acho, assim, que eu vou classificar o Stan como vitorioso, porque ele teve a sorte de conseguir pegar a Merlin e os poderes dela, da orb cabulosa dela e forte e poderosa, né? Então, na minha opinião, o Stan ganhou. É, eu aceito. Eu aceito a derrota. Eu aceito a derrota. Caraca, velho. Pior que eu não sei se eu tô perdendo. Não, perdendo eu tô, né? Porque tá 2x1. No máximo tá 2x1. Ou 3x0. Eu não sei de que jeito você vai classificar esse negócio. Meu Deus. Não tô dando sorte em nós. Pode dar só mais uma, hein? Mano, o azul e o cinza. O azul e o cinza. Vai. Deixa eu, porque eu já tô perdendo, tá? Vai. Fala pra mim parar. Ah, parar. Azul. Beleza. Vai você. Ah, o seu cinza. Vai você. Qual será que isso vai virar, né, gente? Ó. Vai. Pode pegar o seu aí, que eu já vou pegar aqui, ó. Um, dois, três e... Nossa! Stanzinho. Eu não sei quem é que você é, moço. Mas se você quiser, pode me chamar de capitão. Tirei o Kingo. Ah, é verdade. Faltava o King, né? O King é a preguiça. E eu sou a ira. Dá pra ver minha asa aqui? Dá pra ver minha asa aqui? Não dá, moço. Não dá. Não dá. Só dá pra ver sua capa. Ó, beleza, Stanzinho. Eu tô vendo aqui minha asa. Tô menor, pequenininha. Tô menor. Beleza, Stanzinho. Estou eu aqui de capitão poderoso. E tô com a minha espadona aqui, cabulosa. E você tá com a sua foice, né? É foice isso aí? Aham, isso. Isso, isso, minha coisa. É foice bal que chamam, né? Não. É lança espiritual chastifal. É, eu falei chastifal. Eu confundi com foice bal. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, gente. É um poderzinho. 3, 2, 1. E valendo. Marca da maldição ativado. Vem, Stan. Toma. Cara, eu não tenho a marca da maldição. Cadê ela? Clã. Clã. Eu acho que eu ganhei. Mas, ó, você conseguiu me matar com dois hits. Mas, eu aceito meio que uma batalha na mão. Eu e você. Na mão? Na mão. Também aceito. Cara, os poderes sagrados são muito fortes, velho. Você tá maluco. Tá, as paradas sagradas ali, ó. Vai. 3, 2, 1 e... Marca da maldição ativada. E vem, Stanzinho. Caraca. Caraca, você me dá poison, tio. Toma poison, seu planteiro. Toma! É, mano. Calma, marca da maldição. Cara, eu fico praticamente muito poderoso aqui. Mas, gente, é o seguinte, olha. Esse aqui foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Comenta aqui se deu empate ou se o Stanzinho ganhou de 3 a 1, né? Porque essa aqui, literalmente, eu ganhei porque eu ganhei as duas, né? Então, comenta aqui se foi 3 a 1 ou se foi 2 a 2. Fechou? Mas, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta mais tema pra gente fazer. Deixa o likezão. Passa lá no canal do Stanzinho também. Comenta que veio por mim. Fechou? Então é isso, gente. Um forte abraço. E é nóis. Falou. E... Tchau. Tchau. Tchau.